E aí pessoal, tudo bom? Bem-vindos a mais um Game Gourmet! Hoje eu resolvi trazer pra vocês uma coisinha aqui. Não sei se vocês se lembram, no começo do canal eu tinha uma série que falava sobre produtos estranhos que eu comprava na Daiso. E hoje eu comprei mais um deles. Encontrei essa bala. Essa bala aqui é uma bala. É uma bala sabor soda, né? Então como ela é uma bala, eu resolvi colocar aqui no Game Gourmet, em vez da série de produtos estranhos da Daiso. Eu entrei no site do fabricante, porque eu sou curioso, queria saber como é que é, porque ela tem um formato um pouco diferente das balas. Ela tem um formato redondinho, tinha uns passarinhos aqui e tudo mais. E quando eu colocava o Google, o Google Tradutor nela, ela falava que era uma bala que ela cantava, assoviava. Vamos descobrir se isso aí é verdade. Primeiro a gente precisa abrir ela aqui, tem um cantinho pra puxar. Eu já comprei só um pedacinho aqui. Ela tem uma caixinha aqui, eu não entendi esse lance dessa caixinha. Ela vem com essa caixinha, nossa, bem cheirosa a bala. Ela vem com essa caixinha aqui, eu não sei o que, eu acho que deve ser um... Você pede um brinquedinho, é um brinquedinho. É um brinquedinho. É um brinquedinho, aqueles brinquedinhos clássicos, ó. Vem um dinossaurinho, entendeu? Eu acho que esse dinossauro aqui, pela textura dele, é aquele que coloca na água e ele cresce. Depois eu descubro. Coloco lá no Instagram, fotinho dele, se ele cresceu ou não. E aí tem essa bala. Eu quero entender como é que funciona essa bala. Falaram que ela assovia. Será que se ela só assoprar? Eita, a bala assovia. A bala assovia, velho. Descobri. Você suga o ar e ela... Ah, que bala idiota. Que bala idiota, velho. Eu não choco o sabor dela. O sabor soda que eles falam aqui. Não posso explicar. Lembra um pouco daquele chiclete de... Como se fosse uma menta com hortelã. É saboroso. É saboroso. Mas eu achei mais interessante ele ter a propriedade de assoviar. Que bala a bala. Pessoal, bem. Fica a dica aí pra vocês. Eu paguei... 6 reais nesse conjunto de bala aqui. Lá na Daiso. Que é uma loja que traz produtos importados do Japão. Fica aí a dica do Game Gourmet. Compra lá. Se diverte com a criançada. Se diverte com seus amigos. Com esse produto alimentício bem bizarro. Beleza? Vou ficando por aqui. Valeu, falou, fui. E até a próxima. E até a próxima. E aí Legenda por Sônia Ruberti